Olá, nosso convidado desta edição do programa é o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Ele é o autor do projeto de lei 349 de 2021, que cria o selo de inclusão tecnológica no campo, que será concedido a empresas que fizerem doações para a contratação de serviços de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares situados abaixo da linha da pobreza. As empresas que fizerem essas doações terão direito a deduzir o valor doado do imposto de renda, limitado a 5% do imposto devido. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta, agora gravado em formato digital. Deputado, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu que agradeço, Fernando. Um abraço a você e todos que estão nos acompanhando. Obrigado, deputado. Deputado, eu pediria ao senhor que nos falasse inicialmente sobre a importância da aprovação desse projeto, em especial para os agricultores que vão receber essas doações. Bom, nós sabemos que a assistência técnica e extensão rural, ela é uma educação não formal, onde nós, os extensionistas, que eu sou extensionista da Emater Minas, graças a Deus, nós temos um trabalho de formação, de levar inovação tecnológica e é uma educação não formal, porque a nossa sala de aula são as comunidades rurais, as maposas, as criações e no Brasil hoje nós temos aproximadamente 13 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. E a maneira da gente mudar essa realidade é levar um serviço, uma educação que garante que aquele agricultor que não tem assistência técnica e extensão rural, comparado ao que ele tem, o que tem aumenta quatro vezes aproximadamente o valor bruto da produção por hectare ano. O grande desafio é recurso financeiro para aumentar o número de extensionistas rurais, para ter mais recursos, especialmente para esses que estão abaixo da linha de pobreza, geralmente nos estados mais carentes e nos grotões do Brasil. Nós fizemos um grande movimento nos últimos tempos, comecei esse movimento em 2005, quando ainda era presidente da Associação das Emateres do Brasil, ele desagou na criação da Agência Nacional da Assistência Técnica e Extensão Rural e com a ministra Tereza Cristina em 2009, com o presidente da Anaté, com extensionistas, com organizações dos produtores rais, dos agricultores familiares, nós lançamos um pacto pelo fortalecimento da assistência técnica e extensão rural, com quatro eixos principais, redesenhar o sistema de assistência técnica e extensão rural, redesenhar a metodologia, já que a metodologia de extensão participativa, a Maxpar, ela foi feita na época em que a tecnologia da informação não esperava a chegada do 5G, melhorar a gestão das empresas no Brasil e, principalmente, o financiamento do recurso. Então, hoje, essa minha proposta, junto com outros projetos, como recursos do pré-sal, recursos do biodiesel, recurso do Fundo de Universalização das Telecomunicações, que é o curso, já foi aprovado e foi para a sanção presidencial, o presidente vetou e nós precisamos derrubar esse veto. Esse projeto do selo de inclusão tecnológica, ele permite que uma empresa privada em qualquer lugar, não só do Brasil, mas do mundo, fala o seguinte, Fernando, eu quero contratar extensão rural, assistência técnica, para melhorar a vida, mudar a realidade de um município, por exemplo, na Amazônia, no Pará, no Vale do Jequitonha, no Vale do Ribeira, em qualquer região do Brasil. Esse recurso descontado, dali, do lucro líquido apurado, do imposto de renda do lucro líquido dessa empresa, vai para a ANATER, a ANATER já tem em torno de 500 entidades de assistência técnica e extensão rural já credenciadas, e aí a ANATER vai contratar esse extensionista e essa empresa vai ter esse desconto. Nós tomamos o cuidado ao redigir... Só um minuto, o senhor tocou nesse assunto da ANATER, essa era uma pergunta que eu ia fazer, só para a gente não passar direto. A ANATER é uma instituição público-privada, né? Como é que vão ser os critérios aí de distribuição desses recursos, depois de arrecadados? Como é que vai funcionar essa fila aí para distribuir os recursos? Bem, esse recurso, nesse caso, a empresa vai poder, ao fazer a doação, indicar para a ANATER qual região que ela quer se beneficiar. Por exemplo, suponho que tem uma empresa que esteja no sul do Pará atuando ali e ela vê que tem agricultores nessa condição e precisa de melhorar a sua produção, a sua produtividade, o recurso é passado para a ANATER, ela credencia ali técnicos, pode ser da região, pode ser qualquer lugar do Brasil, e vai prestar conta através de indicadores que a ANATER já tem num contrato de gestão com o Ministério da Agricultura. Eu diria que nós tomamos o cuidado seguinte, se uma empresa já tem incentivos fiscais, nós colocamos que é até 5% já garantindo que ela mantenha os seus incentivos fiscais em relação à Receita Federal. Então, é uma proposta que nós temos convicção de que ela vai ajudar a ANATER, o Ministério da Agricultura, as rematérias do Brasil inteiro, a atingir especialmente esses agricultores que, às vezes, a primeira ou a última esperança dele é a presença do Estado, através de um extensionista que leva a pesquisa da IBRAFA, das universidades, pelo produzir mais, produzir melhor, com sustentabilidade e terreno. Deputado, o projeto propõe a doação de recursos privados com esse benefício tributário para apoiar esses agricultores de baixa renda. Eu pergunto para o senhor, não poderia haver uma ação do governo nesse sentido? Não poderia ser colocado um orçamento público para complementarmente ajudar nesse esforço do setor privado, não? Olha, é a grande luta. É a nossa luta que o governo federal já chegou a bancair esse serviço em 65%. Hoje, o Ministério da Agricultura não chega a 10% desse recurso. Os Estados já colocam 2 bilhões e meio de recursos e por isso que nós estamos procurando outras fontes. Eu disse aí, por exemplo, da mineração. São 2.500 municípios brasileiros que exploram as riquezas minerais, faz o aproveitamento minerário e precisa contribuir para que aquelas comunidades ali não dependam só da atividade minerária. Então, eu estou procurando criar mecanismo, mas evidentemente que a pressão em cima do governo federal, nós estamos através de uma frente parlamentar que eu estou coordenando, a frente de assistência técnica e extensão rural, junto com a frente parlamentar da agropecuária, para que o governo federal coloque mais recursos no Ministério da Agricultura e assim a ANATER, que é uma jovem, tem um pouco menos de sete anos. A ANATER tem a condição, em vez de contratar para dar assistência técnica hoje, que só 20% dos agricultores têm assistência técnica, possa ter ali pelo menos 2, 3 bilhões de agricultores chegando às inovações tecnológicas para aumentar a produção e produtividade e qualidade de vida no campo. Então, além dessa iniciativa, a luta pelo recurso público continua, né? Continua. E quanto maior nós conseguirmos o engajamento das lideranças brais, mas especialmente do Congresso Nacional, eu tenho afirmado que o futuro das nossas vidas é decidida na política, né? Então, por isso que a minha luta é muito grande nesse sentido de congregar mais deputados e senadores defendendo esse serviço, que já tem 72 anos e ele que garantiu a conquista do Cerrado, que garantiu, para você ter uma ideia, nos últimos 26 anos, todo ano nós crescemos a área 2%, aumentou, expandiu a área 2% e a produtividade aumentou 12% ao ano. Isso graças ao extensionista que vai lá no campo orientar o produtor como ele tem menor esforço e tem mais produtividade com mais qualidade. Ei, deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Palavra Aberta e parabéns pelo projeto. Obrigado, Fernando. Um abraço a você, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Obrigado. Eu conversei com o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, sobre o projeto de lei 349 de 2021, de autoria dele, que cria o selo de inclusão tecnológica no campo. Se você quiser assistir novamente a este programa ou ter mais informações sobre esse projeto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, ou as nossas páginas oficiais no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. É você que nos acompanha, um forte abraço e até a próxima.